E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, série de perseguição policial aí no BNG Drive, é isso aí. Pra quem não conhece o jogo, vou falar rapidinho dele. Ele é o jogo que tem as melhores físicas de batidas possíveis, tá? Não conheço nenhum jogo que supera esse jogo aqui em física de batida. É muito real, na boa. E hoje a gente vai estar aí em perseguição policial, tá? Nós temos que perseguir aquela picape ali. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dá pra fazer o setup, dá pra gente ir como suspeito ou dá pra ir como polícia. E aqui, as níveis de dificuldade. Eu já deixei no modo difícil, tá? Primeiro estágio da pista, sendo polícia, beleza? Parece divertido. E vamos nessa. Deixa eu desligar a série. E é isso aí, vamos lá, vamos lá. Nossa senhora, a caminhoneta anda demais. Que isso. Não se esqueça, né? Se vocês estão gostando dos vídeos, deixem o like, acionem o sininho de notificações aí. Vai ser bem os vídeos novos que saem. E se inscrevam no canal aí, fechou? Caraca, mano. O cara anda demais. Só que tem um segredinho aqui. Apesar dele andar muito mais que a gente, a gente pode fazer bloqueio nas estradas. Pode solicitar bloqueio a cada... Tipinho, ó. Podemos solicitar já, ó. Já ativei o bloqueio. Então vai ter dois carros bloqueando ele lá. Olha lá, ó. E ele deu no meio já, ó. Vou empurrar ele, vou empurrar ele, vou empurrar ele. Caraca. Não, mentira que a minha roda já era. Isso. Vamos solicitar bloqueio de novo. Caraca, velho. Tô sem a roda. Não, mas o meu carro vai dar conta. Certo que vai dar conta. Ó lá, tem outro bloqueio, ó. Caraca, ele conseguiu passar? É, mas ele tá bem danificado. Apesar que eu também tô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá que vai dar. Nós não vamos desistir. Vamos lá. Aí, o carro começou a ter andado a 120 por hora, sem uma roda, hein. Ei, 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 ei. Tá bom. Eu acho que agora deu ruim mesmo. Agora deu ruim. Faz parte, né? Vamos que vamos. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Tirar a sirene. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu pego esse cara. Cara, não sei como é que eu vou perder a roda aquela hora. Não sei como é que eu vou perder a roda. Não sei como é que eu vou perder a roda. Não sei como é que eu vou perder a roda. Não sei como é que eu vou perder a roda. Não sei como é que eu vou perder a roda. Não sei como é que eu vou perder a roda. Não sei como é que eu vou perder a roda. Não sei como é que eu vou perder a roda. Não sei como é que eu vou perder a roda. Não sei como é que eu vou perder a roda. Não sei como é que eu vou perder a roda. Não sei como é que eu vou perder a roda. Não sei como é que eu vou perder a roda. Não sei como é que eu vou perder a roda. Não sei como é que eu vou perder a roda. Agora ele foi pego, não tem o que fazer né, atoxei o carro no maluco ali, boosted, agora É, agora deu o que deu né, isso aí, agora vamos de suspeito né, suspeito no difícil na primeira pista, isso aqui é camisinha manual, turbinadinha Ai ai ai, esqueci, esqueci de apertar na embreagem Opa, cara, o que aconteceu comigo véi, fiz tudo errado Mas tá dando pra correr Ou seja, vai dar pra fugir, tem que passar em 9 checkpoints Vambora Opa, não, 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 essa é a câmera lenta, não ajuda em nada, só pior a estação na real Bah, a câmera lenta não ajuda Ai ai ai, ai ai, ai ai, ai Ah Ah Aí A polícia não vai dar conta do recado, não comigo no volante Eita, nós Isso aí, passei Tá de boa Não Será que dá pra continuar? Caraca, a câmera tá resistente véi, dá pra continuar? Bah, a câmera tá resistente demais Comigo não tem Escapo fácil, fácil Sem dúvida é a melhor percepção que eu já fiz nesse jogo Ah, vira Entrada, aquela fritadinha de pneu E é isso aí Mais um aprovado Beleza Essa foi a nossa série de perseguição policial Né, o nosso episódio Espero que vocês tenham gostado Valeu e até o próximo Tchau 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 Tchau